Olá, querido Jéssico Eduardo Duarte. Prazer estar aqui com você de novo. Saudade de você. Eu também, pode se abraçar, né? É, não dá, ainda não, mas daqui a pouquinho. Vamos, vamos sim, com certeza. Agora, olha só, gente, o que tem em cima da bancada. Pouquíssimos ingredientes, dá pra fazer pra hoje, à noite, até aquela comidinha rápida e gostosa. Ah, pra fazer agora pro almoço, Rê. Dá mesmo, dá mesmo. Tá muito fácil, tá muito fácil. Eu vou te falar que esse daqui é mais fácil que tirar a chupeta de criança, não é assim? Tirar não, que chora depois, que é uma beleza. Não, mas tá fácil mesmo. Muito fácil, agora me conta uma coisa, esse você tá fazendo igualzinho a receita lá de fora? Tô fazendo igualzinho a receita que a galera usa lá fora. Só o macarrão, que a gente vai falar um pouquinho depois dele. Normalmente eles usam aquele joelhinho de porco, sabe? Que não é muito fácil de encontrar aqui. Mas aí a gente pode usar aqui, você usa o fuzilho, usa a pene, usa o qual você gosta, que vai dar tudo certo. Tá bom, vamos lá então pros ingredientes, anotem tudo. Você vai ver que simplicidade, mas tem aí alguns segredinhos com toda certeza, né? Começando pelo macarrão. Você vai precisar pra fazer o mac and cheese, um pacote de macarrão tipo caracol cozido al dente. Não cozinha 100%, deixa ele, né? Aham. Com aquela textura. Três colheres de sopa de manteiga. Uma colher e meia de sopa de farinha de trigo. Duas xícaras de chá de leite integral. Dez fatias de queijo cheddar cortado em tiras. Queijo parmesão. Não pode faltar. Macarrão com parmesão. Nasceram um pro outro. Pimenta do reino. Sal. E bacon picado pra finalizar. Porque tem comida americana, tem que ter bacon, né? Né? Não, a gente tá cheio muito agora, né? A gente tá usando bacon demais, né? É, tá. Coisa boa. Ah, você tá brincando, diretora. Olha a Rô avisando. Falou em bacon, a gente lembra de quem? Daia Lopes? Daia Lopes. Esqueima bem, enquanto daqui a pouco ela comenta aqui. Ah, já tá comentando, ó. Aceito como presente de aniversário, minha linda. Parabéns pra você. Gente, que especial esse dia. Só gente legal fazer aniversário em abril, né? Olha aí, gente. Eu faço a semana que vem. Ah, parabéns, meu querido. Parabéns mesmo. Obrigado. E daia felicidade pra você. Muita saúde também, minha linda. Que seu dia seja super especial. Seu ano também, muita saúde. E pra você também, meu querido. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou pedir pro pessoal me lembrar também. Que a memória é daquela... Vou ficar lá esperando, eu quero ver, hein? Porque tem que ser no dia, né? Dizer parabéns, né? Tem que ser. Não, pode ser. Pode ser antes também, tá tudo certo. Então tá bom. Eu vi que você colocou o tricolor ali também, o coloridinho. Dá pra fazer com outro churro de macarrão? Dá, você pode se divertir. Sabe o que é legal? Você brincar com a criançada, quem tem criança em casa. Qual que você gosta mais? Ah, boa. Boa. Legal. Vamos lá? Podemos? Ó, vou começar a mostrar que é facinho e rápido, tá? Então, ó, vou pegar aqui o macarrão. A água já tá fervendo. Vamos colocar tudo, que vai dar certo. Essa quantidade que você tá sugerindo aqui serve bem quantas pessoas, Flávio? Depende de quanto come cada pessoa. É. Não, eu acho, Reina, de boa. Eu acho que isso aqui, se você for comer como um prato único... Principal. É, talvez umas cinco pessoas. Cinco. É. Porque é aquele que dá vontade de pegar mais um tequinho, né? É, mas sabe o que acontece? Normalmente a gente quer fazer isso aqui com o quê? A gente quer fazer sempre com uma carninha junto, alguma outra coisa, né? Ou uma saladinha antes. É, eu não fiz, eu não trouxe carne pra você, mas eu trouxe doces, tá? Quer sentir? Ai, que delícia! Meu Deus, especialista em doces também, né? Também. Também. Ô, Flávio, agora se quiser sentir lá nos Estados Unidos mesmo, faz uma Caesar antes pra acompanhar. Nossa, vamos fazer. Pra abrir os trabalhos. Meu Deus. Uma Caesar pra abrir, depois a McEntee's, pronto. Fala na América. Mas então, eu tava te falando, aqui cada vez mais tá tendo essa procura, né? Essa proposta, é verdade. Vamos lá? Vamos começar, Reina. Então, ó, panelinha aqui, manteiga, muito fácil, tá? A panela já tá bem quente. Isso aqui é aquela, a gente chama isso aqui de roux, tá? Isso daqui é aquela basezinha que a gente faz pra molho, pra leixamel, por exemplo. Tá. Você faz desse jeito mesmo. E aí vai, manteiga e farinha. A gente coloca aqui, é, o pessoal que já anotou, obviamente, a receita, mas sempre o dobro de manteiga pra quantidade de farinha, tá? Então, tipo, três colheres de manteiga, uma colher e meia, mais ou menos aqui, de farinha de trigo. Ah, então precisa fazer o roux nesse caso também, legal. Precisa. É muito, na verdade, a parte mais complicada é essa. Sim. E que não é nada complicada, né? Porque a gente já tá acostumado a fazer pra molho branco. Nada, 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 nada. E assim, quando você faz isso, que você dá essa fritada na farinha aqui na manteiga, sobe esse cheirinho de amêndoa, você já... Não sei se todo mundo tem, assim, essa referência, mas parece que você tá torrando uma amendoazinha. Sério? Eu acho que eu não tenho referência, eu acho que eu nunca torrei amêndoa. Eu sinto cheiro de fome mesmo. Pra mim, derreteu manteiga, não precisa fazer mais nada, eu tô com fome já. Rê, olha que simples, simples, ó. Então eu tenho aqui o meu roux, né, que tá fritando. Aqui, inclusive, é o seguinte, você vai fazer um molho branco, do jeito que ele tá aqui, ele já estaria mais do que perfeito pra gente colocar o restante dos ingredientes. Se eu quisesse fazer um molho mais escuro e precisasse de roux, é só deixar aqui que ele vai caramelizando. Sim. Tá, então é isso aqui. E vai ficando mais marronzinho, né? Vai, vai. Aí eu venho aqui, ó, do jeito que ele tá, adiciono o leite, fácil, fácil, olha isso. Pode ser tudo de uma vez? Pode, pode. Aqui, você sabe que eu gosto de praticidade, né? Eu não gosto dessas coisas muito demoradas, não. Vou até aumentar um pouquinho aqui já o fogo. E a galera em casa tá babando, viu, Flávio? A Patrícia aqui, ó, disse que o cheiro deve estar maravilhoso aqui. Patrícia, você não tem ideia de como vai ficar isso daqui. Ela tá babando. Ó. A Júlia, dizendo que também é aniversário dela, também aceita como presente. Eita, bota água no feijão. Muita gente fazendo aniversário, hein. Que tá cheio de aniversário de hoje. Parabéns, Júlia. Felicidade. Deixa eu dar uma dica aqui do macarrão. Diga. Quando você for fazer o macarrão, não precisa de óleo, viu? Tem muita gente que ainda coloca gordura junto com o macarrão. Você coloca só um pouquinho de sal, a gordura aquela não vai influenciar em nada, vai deixar a gente só um pouquinho mais gordinho. É, e eu ouvi dizer também, eu aprendi com vocês isso também, pra não colocar o óleo na água, que fica mais difícil do molho aderir no macarrão, porque ele meio que impermeabiliza a massa. Isso, se você for fazer uma salada de macarrão, é legal. Tá. Né, porque aí você precisa dele bem soltinho. Se não for esse o objetivo, já era. Legal. Então, olha só. Tenho aqui já o leite, certo? O leite vai começar agora a ferver e ele já começa a engrossar. Você começa a perceber aqui que ele já tá grossinho, ó. Já não tá mais naquela textura leite, né? Então, eu vou até baixar agora um pouquinho o fogo pra gente não queimar o nosso molinho. Então, esse fogo aqui, ele é poçante, né? Ele é, ele vem de uma vez. Vamos deixar ele aqui no quarto. E aí, a gente adiciona o cheddar. Qual que é a vedete aqui do nosso molho? É o cheddar. Porque ele fica amarelinho. É. E aí, assim, a pessoa vai falar assim, ah, Flávio, mas aonde que eu acho o cheddar? Usa o cheddar que você encontrar, tá? Cheddar, se você pegar, tem uns queijos que você vai encontrar importados, uns chedders importados, que são muito caros. Não tem necessidade, né? É, não precisa disso. Tem uns, assim, que são de marcas mais baratas, mas também são... A gente compra no pacotinho, embaladinho individualmente e tal. Ou então, de repente, eu não sei se na parte de frios do mercado a gente consegue pedir a quantidade que a gente quer, ou é sempre só embaladinho, assim? Eu compro tão pouco o cheddar que eu compro. Então, na verdade, assim, existe até umas bisnagas, pra quem tem facilidade de encontrar, você pode até fazer. Ah, tem bisnaga. Tem bisnaga, ele já vem meio... Barateia, bisnaga? Não, a bisnaga costuma ser mais cara ainda. Ah, vixe, Maria. Então, assim, aqui, ó, vou te falar, aqui é a opção mais legal, assim, mais... É... Mais barata mesmo. Eu acho que aí quem quiser fazer, por exemplo, na hora do almoço, sabe que vai fazer um negócio gostoso, a criançada vai amar, a família vai... Agora, pergunta sobre queijo. De repente, assim, ah, eu já ouvi falar que o queijo, quanto mais amarelo, mais gordinho, quero uma receita um pouco mais light, posso usar, por exemplo, outros tipos de queijo? Pode. Se é o prato, mussarela, pra fazer a mesma receita, só que com outro queijo? Pode sim, só que aí a gente não vai chamar... Não é, McEntee's. Não é, não é, normalmente, quando a gente fala do McEntee's, a gente lembra já o cheddar na cabeça, né? Sim, sim. Ó, eu vou dar uma dica aqui do que eu gosto de temperar. A gente não colocou na receita, mas eu gosto muito de noz moscada. Você gosta? Muito. Então, assim, a gente vem aqui, ó, dá uma roladinha aqui da noz moscada. E eu gosto bastante também, então a gente pode colocar um pouquinho até... Nossa, adoro, adoro. Isso aqui vai dar todo um sabor todo especial. Cuidado com o sal, por quê? Cheddar é salgado, certo? A gente vai colocar parmesão, é salgado. Depois a gente vai finalizar com bacon, que é salgado. Então, tomar um pouquinho de cuidado pra... Coloca sal só no final, se precisar, pro seu paladar você achar necessário, tá certo? Gente, mais uma aniversariante hoje, a Sueli. E acabou de receber a primeira dose da vacina, ela tomou a AstraZeneca. Presentando 67 anos, parabéns, minha linda. Muita saúde, que notícia boa, né? Parabéns, Sueli. Imagina a emoção também que você tá sentindo, né? Que delícia. E o Gustavo aqui, ó, três paixões na mesma receita. Macarrão, queijo e bacon. Beijo pro receito. Gente, bacon é vida. A gente falava isso na faculdade, né? Gordura, bacon é gordura, gordura é vida, então bacon é vida. Ó, molho pronto. Ai, que molho fácil. Prática muito fácil. Aí é o seguinte, eu gosto de pimenta, você gosta? Gosto também. Então a gente coloca um pouquinho aqui de pimentinha pra dar um sabor extra. Dá um tchan. Leão gosta de pimenta? Adoro. Pronto. É, quem não gosta não põe, óbvio. Quem não gosta não põe. Eu brinco que eu adoro pimenta, agora tem uma parte do meu corpo que eu não gosto também. E ó, eu vou dar uma dica agora. É melhor respeitar, né? Ei, olha esse molho, fala sério, olha isso. Que coisa, gente, olha esse puxa-puxa do molho, ó. Aí é o seguinte, eu vou colocar um pouquinho, eu gosto, isso aqui é uma dica, tá? Põe quem quiser, se não quiser, não precisa. Eu vou colocar um pouquinho de creme culinário. Creme de leite? É, pode ser creme de leite, pode ser creme culinário. Eu gosto muito de creme culinário, tá? Vou colocar um pouquinho aqui pra deixar ele um pouquinho mais cremoso. Aqui é no olho mesmo, tá? A quantidade que você acha que você gosta. Que ele dá uma clareada na cor. É, a gente que cozinha, a gente vai cozinhando e vai experimentando, né? O Dede Paula, que credo, que delícia! Ó, prontinho, Rê, é isso, nesse momento é isso. Vou tirar meu macarrão que já tá pronto. Macarrão você sabe, né? Tem que tirar, dar uma experimentadinha, eu sei aqui olhando que ele já tá bom. Vou desligar esse daqui. Bom, vamos ver se eu consigo desligar, né? Ele vai finalizar no forno? Vai finalizar no forno. A gente pega aqui, ó, dá uma escorrida nele. Se você tiver tempo, deixa eu dar uma boa escorrida, inclusive, né? Pra não... Porque senão vai ficar com muito líquido dentro do seu molho. Fica aguado, né? Vai, você não quer, você tá com água na boca, né, Rê? Gente, eu não paro. Desde a hora que eu anunciei, na chamada, eu tô salivando. Não, e olha que prático, ó. Esse prato faz minha cabeça. Meu Deus! Ó, então, assim, ó, e agora o que a gente vai fazer? Eu não preciso colocar isso daqui em outra travessa pra misturar. Eu venho aqui, ó, fácil, fácil, ó. Direto pra panela. Direto pra panelinha aqui. Agora, salvo as crianças que não gostam de queijo, que são raras, né, Rô? Né, Rô? A Bia, por exemplo, não gosta de queijo. É o tipo de prato irresistível pra criança. É. A criançada gosta. Eu tenho um amiguinho que tá morando em Orlando agora. Beijo, Renatinho, se estiver assistindo. É o prato dele. A Rô diz que come a parte da Bia sem problema nenhum. Olha... Esse prato é um prato fácil também. Olha isso, ó. Olha isso. Ah, Flávio, pelo amor de Deus. Aí, o que a gente faz pra deixar ele mais interessante? Eu vou pegar aqui... A minha Bia adora queijo também. Nossa, o Theo não gosta muito também, se acredita. Ele gosta de queijo, mas a coisa do queijo puxa-puxa... Mas será que a Sílvia não gosta? Gosta. Ah, tá vendo? Aí eu vou pegar... Aí eu fiz ele comer lasanha. Aí, tá vendo? Aí, não gosto do queijo puxa-puxa, é o que tem pra hoje. Comei. Comei. Aí, para com a frescura. Ó, vou colocar bem devagarzinho pra você ver como que ele cai aqui na travessa, Rê. Olha. Ai, meu Deus, que cena. Legal, não é? Gente... Oh, my God. Fala sério, ó. E aí, o seguinte, gente, não vai deixar ele muito seco, porque ele vai no forno. Então, assim, é legal você, obviamente, deixar ele bem molhadinho do jeito que tá aqui. Deixa eu colocar. Então, ele vai no forno só pra derreter o queijinho de cima? Só pra gratinar. Tá. E também, em cima, a gente pode brincar com os queijos. Então, assim, ah, não quero usar, por exemplo, parmesão. Eu gosto muito de parmesão. Não quero usar parmesão. Quero usar qual? Sei lá, golda. Posso? Posso, claro que pode. Agora, se de repente eu não quiser levar pro forno, até pra não perder tanto dessa umidade, quiser só dar uma saricada por cima, assim, ó. Rê, você pode comer agora, do jeito que ele tá aqui, por exemplo, não quero esperar. Vai direto na panela. Aqui, do jeito que ele tá aqui, tá prontinho. E legal, porque ele tá bem cremoso, né? Então, ó. Mas eu tenho um aqui que eu já deixei gratinado pra você, tá? Tá no forno. Nossa, que gente. Ó, já tem gente querendo discutir a relação com você aqui, ó. O Herbert Belenz, que já desmaiou. Não, olha assim. Imagina agora que você vai jogar o bacon. Porque o que? Bacon é vida, gente. Olha essa cena. Bacon é vida. Aí você vem assim, ó. Eu já deixei esse bacon aqui. Fritinho? É fritinho. Como que eu faço o bacon? No micro-ondas. Enrola no papel toalha, deixa ali dois minutinhos no micro-ondas, ele fica perfeito. Dois minutinhos? É, assim. Deixa ele sequinho. Eu já fiz naquela fritadeira elétrica. Também, né? Solta bem a gordura do bacon. Aliás, você pode usar essa gordura depois, se quiser, né? Enfim, pra fazer um feijão, enfim. Mas ele fica super sequinho e crocante também. Fica muito bom. Na fritadeira sem óleo, sabe? Aquela, sei lá o quê? É frio. Ó, dá uma boa finalizada nela aqui. Posso misturar, inclusive, o bacon aqui no meio disso aqui? Tudo posso. Claro. Né? Se você gostar. Isso aqui vai pro forno, desse jeito. E ele vai sair assim. Ai, meu Deus, você já tirou do forno? Eu tirei e deixei quentinho esse pra você. Deixei um pouquinho mais de bacon, se você quiser mais. Gosto também. Então, fica à vontade. Ai, meu Deus, Flávio. Aqui você fez com o parafuso? Então, aqui eu fiz com o parafuso, pra mostrar exatamente o que você pode fazer com aquele que você tiver em casa, né? E às vezes você tá... Meu, quer fazer assim... A gente nunca vê, por exemplo, a galera fazer isso com espaguete. Mas é o espaguete que você tem em casa? Ah, o espaguete fica legal. De repente dá uma cortadinha nele pra não ficar tão compridão, sei lá. Tem gente que acha isso um crime, mas eu acho tão prático. Ah, eu vou te falar que assim, eu sempre falo. Você vai... Ah, não vou fazer porque eu não tenho o macarrão certo. Não, né? Não brinca, né? Não. Não dá. Até com pênis, se quiser fazer. Ó, gente, presta atenção. A diretora disse que não tá nem olhando agora. Ela ficou de costas, de descostas. Eu também tô botando a mão aqui, ó. Tá, tá assim, tá saindo fumacinha. E eu quero ver a galera fazer isso em casa, hein? Ah, eu também. Ó, até caiu um pra fora aqui, ó. Eles podem marcar a gente, não pode, se fizer isso daí. Bebe, deve. Olha lá, pessoal, gostou do prato? Vai lá, marca, procura a gente lá. Se tiver alguma dúvida, também procura, a gente responde. E aí, aprovado? Quantos minutos a gente fez esse macarrão? Gente, que maravilha! Posso desejar aquilo pra ele? Fica à vontade, Leão. Deus lhe dê em orgasmo. Nossa, amém! Amém, é um récord. Gente, nossa senhora, como tá bom. Ó. E eu vou te falar. Mantenha a umidade, como você falou, né? E esse que a gente fez agora, se você fizer tirar do forno e já comer, é obviamente que esse daqui ficou pelo menos uns 20 minutos a mais no forno, tá? Pra você poder provar. Mas se você tirar do forno e colocar, ele fica muito mais cremoso ainda. Ah, detalhe, sobrou pro dia seguinte, né? Não comemos todo, aí ficou ressecado. Pega um pouquinho de creme de leite, pega um pouquinho de creme culinário, joga ali em cima e aquece no forno de novo que ele volta bonitinho. Ah, é? É, volta. Joga mais um pouquinho do creme? Então, você não vai ter mais o creme, né? Então você joga... Até leite funciona. Leite dá certo, né? Dá uma reavivada, deixa molhadinho de novo. A gente fala que a gente... Vamos ressuscitar o prato, né? Mas é isso. Diazinho de frio, esse bacon aí em cima... Ele tem cara de ficar melhor até no dia seguinte, né? Pois é, né? Dá pra fazer... Por favor, guarda no meu cofre. Aham, pode deixar. Meu cofre é o micro-ondas ali. Só não tem cadeado, mas é o meu cofre. E no final do programa, ó, seria ainda mais feliz. Meu querido, como é que a gente acha você mesmo lá no Insta, né? Chefe Flávio Duarte. Arroba chefe com F mudo, Flávio Duarte. É isso. Bem comendo, em caso de bolos e delícias que você arrasa. Coisas, assessoria, a gente... Só não estamos podendo fazer festa agora. É, mas voltaremos um dia, né? Vamos, você pensa. Aliás, os bolos do Flávio, gente, são o que há. Ah, tem bolinho lá pra você, hein? Olha lá, depois você come. Sobremesa. Ai, meu Deus, esse chocolate aqui. Tem esse chocolate que tem cheesecake também que eu trouxe pra você. Cheesecake, é que inferno. Cestou com gosto. Fá. Beijo, meu amor. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.